e aí galera se você quiser tentar fazer o som do baixo ficar um pouquinho mais parecido com do baixo acústico uma opção barata e legal também você pegar uma esponjinha assim ó pode ser uma bucha uma esponja de qualquer você põe aqui ó no cavalete aqui perto do da ponte e aí abafa um pouco essa corda e aí 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 é legal também para tocar funk umas coisas diferentes também por exemplo eu tocar isso aqui de novo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e sem a esponja já fica o som mais aberto né aí ficaria entendeu tem uma forma barata de você talvez uma vez criar um som diferente com baixo valeu